Olá, meu nome é Mariana Domingos, eu sou gerente de recrutamento da Georgian College aqui no Brasil. A Georgian College tem sete campos ao todo, mas o campus principal fica localizado na cidade de Bury, que é na província de Ontário. A cidade tem 160 mil habitantes e é conhecida como Four Season Playground. Tem coisa para fazer durante todas as estações do ano. As quatro estações de Bury são bem definidas, então quando é frio é bem frio e quando é calor também é bem calor. E a cidade é rodeada por resorts e hotéis, isso é bem legal para aqueles alunos que vão fazer programa de hospitalidade e turismo. Os setores principais da cidade são de manufatura, retail, tecnologia, turismo e hospitalidade e life sciences. Algumas das empresas grandes que se destacam lá na cidade e na região de Bury são a IBM, Coca-Cola, o Scotiabank, o Horseshoe Resort, o Blue Mountains Resort, a Baxter Farmacêutica e também a Honda. Bury tem sido muito procurada pelos estudantes internacionais por estar localizada apenas a uma hora de Toronto e ser uma cidade de 160 mil habitantes com custo de vida mais acessível. Se você se interessou em aplicar para um dos programas da Georgian College, entre em contato com o pessoal da ON Education, nosso representante oficial aqui no Brasil.